Música Conversamos com José Luiz, diretor da 11ª Ciretran, aqui em Santo Antônio de Jesus. Ele que assumiu essa circunscrição do trânsito, prometendo realizar um trabalho que naturalmente corresponde às expectativas da população. José Luiz, como é que você recebeu o convite para coordenar os trabalhos à frente dessa 11ª Ciretran, aqui em Santo Antônio de Jesus? Recebi com muita surpresa, porque meu nome não estava sendo o preterido para assumir o Ciretran. E agradecer a Deus, primeiramente, por ter conduzido meu nome para representar o Ciretran em Santo Antônio de Jesus. As nossas lideranças políticas, na pessoa do Teuvaldo, os sete vereadores que apoiam a nossa conjuntura política. Dalva Messer, Joanito Barbosa e nosso deputado João Leão, a pessoa que realmente abalizou meu nome junto ao governador do estado. Agora, quais as dificuldades encontradas desde que você assumiu a Ciretran aqui em Santo Antônio de Jesus? A dificuldade é no, e se diz, no quadro de pessoal existente na nossa Ciretran. Quando a Ciretran foi iniciada há 30 anos atrás, existiam 33 servidores para conduzir o trabalho. Hoje, estamos reduzidos a sete servidores para dar um suporte a 21 municípios, sendo seis retrans e a população de Santo Antônio, e não é há mais de 30 anos atrás. Agora, você não acha que sobrecarrega o fato de ter apenas sete servidores para atender toda uma demanda? Sim. Na medida do possível, a gente vai conduzir o trabalho porque nós temos servidores responsáveis, pessoas que realmente vestem a camisa do Detran da Bahia, do Ciretran, e essas pessoas realmente conduzem o trabalho com plena confiança do ordenador, porque são pessoas de muita responsabilidade e muita capacidade. Segundo elas, ilegais de vistorias em Santo Antônio de Jesus, o que é que de fato estaria acontecendo? Não, essa vistoria que eles estão contestando é uma vistoria que foi instituída pelo Denatran. O Denatran criou essas vistorias por dar maior confiança ao usuário. São uma vistoria que é feita à base de transparência e mesmo de captação de sinal ótico, ou seja, por fotos das numerações de chassis, motor e situação geral do veículo. Agora, essas vistorias são realizadas aqui no pátio do Ciretran? Não, não é feita no pátio do Ciretran, porque o pátio do Ciretran foi considerado insalubre pelo Ministério Público, e é insalubre. É um pátio e não oferece condições nenhuma para fazer uma vistoria. O pátio não é coberto, nós só temos um vistoriador. Essa vistoria que era feita em Santo Antônio, no pátio do Detran, não tem uma rampa para levantar o veículo, não tem um elevador, não tem produtos que protejam o servidor para fazer realmente a vistoria, e não identifica corretamente o motor. É uma vistoria feita através de um... Vou mostrar a vocês aí. Uma vistoria que é feita dessa forma. Somente isso. Isso não é uma vistoria. Isso é um del... Simples do motor. E realmente não representa a vistoria. A vistoria é quando você entra no pátio do ano determinado, firma terceirizada, e já está autorizada pelo Denatran para fazer a vistoria, ela tira a foto da entrada do veículo, ela tira a foto do chassi do veículo, do motor, do hidrômetro, e ainda tem 34 itens e é verificado obrigatoriamente para ela poder balizar essa vistoria. Essa vistoria está sendo instituída por determinação do Denatran. Porque 40% da frota nacional de veículos utilitários roda ilegalmente no Estado da Federação. Esse veículo vai... O proprietário vai ao banco, faz o pagamento da taxa, normalmente, e depois de 20 dias úteis, o documento está na porta do cidadão. Só que esses veículos, ele não tem condições de tráfego, ele está com pneu liso, ele está sem estope traseiro, a sinaleira não funciona, não tem freio, retrovisor não existe, faróis irregulares, faltando lâmpada, para-brisa rachado. Então, esse veículo fica transitando pela rua ilegalmente, sem condições de uso. Esse veículo, se atropelar um transiunte, responsável é o Estado por ter emitido um documento, para um documento rodar ilegalmente, inviável. José Luiz, denúncias nas emissoras de rádio deram conta de que estaria havendo direcionamento para algumas empresas que lidam com o sistema de controle de laudo de vistoria. Haveria veracidade nessas especulações? Não, porque só existe, no momento em São Antônio, uma empresa autorizada pelo Denatran. Tem duas e estão sendo implantadas também, só pode ser, essas empresas só podem estar lá, num determinado município, com autorização do Denatran, só o Denatran e autoriza. Na medida que o cidadão faz o pagamento do IPVA, do documento de licenciamento, quando o veículo é de forma utilitária, utilitários seriam veículos de arroceria aberta, ônibus, micro-ônibus, táxis, mototáxis, esses, sim, são veículos e são considerados utilitários. Então, você faz o pagamento do licenciamento, e na medida que você faz a vistoria nessa tal empresa, automaticamente está sendo liberado na central do Detran em Salvador, o documento para envio no destinatário correto, no endereço que o cidadão adastrou o seu veículo no Detran. Também eles falaram que nem todo município cobra essas taxas de vistoria. Por que isso? Estão sendo implantados no estado da Bahia todo. Nós temos agora uma determinação e veio enviado pelo Detran através do Ministério Público do Trabalho, suspendendo em 13 cidades do interior da Bahia, a suspensão até ser resolvido, se vai ser resolvido, dando condições de trabalho para o servidor fazer uma vistoria como realmente o Denatran exige. No momento, os pátios dos Detran e Seretran não têm ainda essa condição de serviço, de atender esse determinado serviço que é exigido pelo Denatran. Por isso, as cidades estão sendo suspensas a partir do dia 6 dos 8, Jacobina, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo, Juazeiro, Ipirá, Teixeira de Freitas, Barreira, Senhor do Bom Fim, Itabuna, Amassari, Santo Antônio Jesus e Jigué. São cidades de porte grande do estado da Bahia e estão sendo implantados esse sistema e estão sendo suspensos. Vai acontecer no estado todo, no Brasil todo. São Paulo já está quase todos os estados de São Paulo já estão tendo o Rio de Janeiro e outras cidades, Brasília, já tem o sistema atuando normalmente. Tem que atuar dentro do padrão. Dentro do padrão. É a mesma coisa que foi feita recentemente, os cartórios dos tribunais foram terceirizados para dar melhor condição ao usuário, o atendimento digno do cidadão e o merece. E assim, outros serviços estão sendo terceirizados para melhor conforto do usuário. Agora, aproveitando a incêndia, Luiz, qual a destinação de motos e automóveis apreendidos e que se encontram aqui no pátio da Seretran? As motos e os automóveis que são apreendidos, ele tem um prazo de 90 dias para o proprietário vir retirá-lo. E tem esse... Existe um uso. O pátio do período, esse automóvel, esse veículo está no pátio do Detran é cobrado uma taxa de R$ 16,00 dia. E no máximo até... Só é cobrado também um mês somente, só para levar um ano, dois anos com esse veículo. É um mês só, isso dá R$ 480,00. E atualização do licenciamento. Às vezes tem veículo que está com dois, três, quatro, cinco anos em atraso. Então ele tem que fazer o acerto desse débito. Quando o cidadão não vem fazer isso, então esse carro vai para o leilão. No dia 23 de 8 aqui em Santo Antônio vai ser realizado o leilão lá na Matriz, lá no auditório da Matriz. Vai ser o leiloeiro do Estado da Bahia que está em Santo Antônio para fazer esse leilão em Santo Antônio Jesus. Esses veículos estão apreendidos aqui no pátio da Siretran. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recon, que agradeço pela sua participação. Eu quero agradecer a você, repórter, pela essa gentileza de vir dar esse suporte ao Siretran. Estamos aqui à disposição para uma outra dúvida. da Siretran. A Siretran. A Siretran. A Siretran. Tchau, tchau.